E aí pessoal, tranquilo? Questão de número 4 agora, de geometria espacial. Olha só que bacana. Deixa eu mostrar aqui o enunciado para vocês. É uma questão de esfera, pessoal, por isso que eu coloquei essa figura aqui. Na esfera, a gente tem o raio dela, vou colocar aqui os elementos de uma esfera, seria o raio dela. Esse raio aqui, deixa eu colocar mais em cima aqui, ele é preciso para a gente calcular tanto o volume da esfera quanto a superfície dela. Eu gosto sempre de lembrar que a esfera, como se ela tivesse 4 raios, 2 de cada lado, 1 na frente e 1 atrás. Então, a gente tem 4 círculos ali, melhor dizendo, não 4 raios, 4 círculos. Ou seja, para você encontrar a superfície, a área de uma esfera, você pega o 4 e multiplica pela área de um círculo. Ou seja, 4 vezes πr². Isso aqui não é a área de um círculo, né? πr² não é a área de um círculo. Então, eu tenho 4 círculos aí, então por isso que eu multiplico por 4. É interessante a gente enxergar assim. E o problema é o seguinte, a área da superfície de uma esfera é 144πcm². O volume dela, a gente sabe que o volume, vou até colocar a fórmula aqui, é o quanto cabe dentro dela. O volume, a gente calcula com essa fórmula aqui, 4 terços vezes π vezes o raio ao cubo. Tá bom, pessoal? Então, isso aí é muito importante a gente saber, tá? Então, para eu calcular o volume dessa esfera, eu vou precisar do seu raio. E eu não tenho esse raio, o problema é que eu não dei o raio. Mas deu a área, deu a superfície. E a superfície ali é 144π. E isso aqui vai ser igual a 4π vezes o raio ao quadrado. Se você pegar isso aqui e dividir por 144, 144, 144 dividido por 4, por 3 vai dar 12, sobra 2, 4 vai dar 6, 36. π dividido por π é π, na verdade é 1, né? Então, eu vou ter aqui r ao quadrado, vai ser igual a 36. O raio, então, pessoal, vai ser igual a 6, né? Mais ou menos 6, mas não tem muito sentido o raio ser negativo. Então, a gente pega a parte positiva, que é 6. Show de bola! Olha, eu tendo o raio, eu consigo calcular o volume. Olha só que questão tranquila que a ESA deu para vocês em 2020. Então, eu tenho aqui 4 terços vezes π, vezes o raio, que é 6³. 6 vezes 6 é 36. 36 vezes 6, de novo, já que está elevado ao cubo. 6 vezes 6 é 36. 6 vezes 3 é 18. Com 3, 21, ou seja, 216. Será que dá para dividir 206 por 3? 216 dá pelos critérios de divisibilidade. Observe que a soma aqui vai dar 9, então é divisível por 3. Vamos ver quanto é que vai dar. 216 dividido por 3, 6 aqui vai dar 7. E 6 por 3 vai dar 2, 72. 72 vezes 4, vamos explicar por 4 aqui já para encontrar o resultado. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 7, 28. Pessoal, o volume vai ser quem? 288π. E olha só a resposta ali. Eu nem, na questão anterior, eu nem mostrei a alternativa correta para vocês. Seria a letra, seria 10 e 8 na questão número 3. Mas tudo bem, já revelei aqui o resultado. O resultado é exatamente 288π. Tranquilo, pessoal? É isso. A gente se vê na próxima questão. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho